É com muita satisfação que o Supermercado Ruiz agradece a confiança de todos os clientes, amigos e parceiros nesse ano de 2021. A cada ano, buscamos melhorar para atendê-lo. Que no próximo, nossa alegria seja ainda melhor e que traga muita saúde, amor e grandes oportunidades. Feliz Natal e um ano novo repleto de boas energias. Legenda Adriana Zanotto